O que é que tá gordo? O motor, desculpa, cara Bom, estamos aqui Esse é o Edge Skywing Voo de estreia O proprietário E aí, Rafael, qual a expectativa Para a estreia desse avião E conte-nos um pouco sobre o equipamento Ah, tem que contar? Tem A expectativa é que seja muito bom Acredito que sim Tem um perfil maravilhoso E com base nos meus estudos Eu acho que caíram Ele fez até os dentes para estreão Falamos sobre o equipamento O motor é um... É um DLE, 170 Quem segura, ele é um para me dar partida Servos da asa Tinho, 90 Savox 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 tá gordo nosso Vamos lá E o do Prex Ah, eu não esqueçamos do... O do Prex Jet do Prex De fato, o avião é maravilhoso Adquirido na Audiobank Mob, hein? Olha só Ad apartment Adrianez, representante oficial da marca no braço Olha só Falta Estrela Tchau, tchau. 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 Tchau.